Já chegando ao final, amanhã já se encerra o novenário, já deixando saudade. Então, para a gente não esquecer desta alegria, nós vamos cantar assim, dizendo que com Jesus é festa, mas sem Jesus não dá, né? Que alegria é essa? Vamos ouvir agora cantar todos juntos o nosso canto de animação. Você está de pé, nem sentado. Quem já viu ele ficar alegre sentado? Só quem tiver mais de 100, ele pode ficar sentado. Eu quero ouvir as palavras. É o que? A lafonia. É Cristo que nos faz cantar. E os braços em cima. Com Jesus é festa, sem Jesus não dá, né? Que alegria é essa? Felicidade no mar. Com Jesus é festa, sem Jesus não dá, né? Que alegria é essa? Felicidade no mar. Com Jesus é festa, sem Jesus não dá, né? Que alegria é essa? Felicidade no mar. Com Jesus é festa, sem Jesus não dá, né? Que alegria é essa? Felicidade no mar. É a voz É o beijo de Nossa Senhora Parece ser o que me faz cantar É o que me jorna Se na vida eu não me pedi Esse amor Me faz rezar Eu quero ouvir só vocês Com Jesus Que alegria Mais uma vez pra terminar Mais uma vez pra terminar E as palmas pra Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois rosa Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nos preparemos Para dar início A nossa Missa Novena Nesta nona noite Do nosso novenário Amém 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 E Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Padroeira Da nossa paróquia Que tem como tema do dia Maria Alegria de ser Dizido Missionário de Deus Crescer em idade Sabedoria E graça A comunidade cristã É chamada A ser missionária Ninguém pode ser profeta Sozinho Desvinculado Da comunidade O anúncio do Evangelho Se faz necessário E por isso Somos chamados A nos fazer Um corpo missionário É desse modo Que crescemos Com Jesus Em sabedoria Graça E santidade Iniciemos Nossa celebração O que é a tua mãe Amém 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 Amém. 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 Agora, uma boa noite mais forte, mais bonito. Boa noite. Boa noite. Agora sim, deu para sentir firmeza. Nós queremos acolher nesta noite com bastante alegria este jovem padre que hoje veio como que encerrando assim o novenário. Amanhã já é o dia da festa. Hoje se encerra o novenário. Este jovem padre foi meu companheiro desde o início, desde os encontros vocacionais. Ainda a diocese de Campina Grande. Depois estudamos junto pro pedêutico. Fizemos três anos de filosofia. Fomos para São Paulo estudar juntos. E aí só lá em São Paulo é que nós nos separamos. Eu vim embora e ele permaneceu lá em São Paulo. E eu me transferi e vim para a diocese de Campina Grande. E ele é da diocese de Campina Grande. Eu vim para João Pessoa e ele é de Campina Grande. Então eu tenho um carinho muito especial porque sempre a gente caminhou junto. Desde o início da vocação. E hoje estar aqui conosco celebrando este novenário. Queremos acolher o padre Saulo. O padre Saulo está na paróquia do Senhor de origem. que vai contribuir. Então vem de longe nesta noite para estar conosco celebrando esta Santa Eucaristia. Padre Saulo, seja muito bem-vindo a nossa Igreja Matriz de Aparecida. Maria foi a primeira missionária a dizer sim ao chamado de Deus. Ao acolher sua imagem, peçamos a Deus que a cada dia, assim como Maria nós também, professe nosso sim ao seu chamado. Com carinho e devoção, acolhamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Cantemos. São 3 Santo varym com Um dano e o Senhor em Outro e Santo varym com um dano e centro aparecida. E a gente se marcou da vida. Ave Maria Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Não tem Maria, não tem Maria Nossa Senhora Aparecida Quando eu te amo, eu te amo Senhora te oferecida Se me dizem que está na vida Se você for toda a vida Viva Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Ave Maria Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida Mãe, que as suas mãos se levam Senhora te oferecida Dança de amor e alma Canta de amor as nossas vidas Ave Maria Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave Maria Ave Maria Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave Maria Ave Maria Amém.